Hello! Pessoal, então vamos lá. Você sabe que eu sou o Luiz. Hoje nosso objetivo aqui é ver, usar o docker para montar um ambiente PHP usando Debug. Debug no PHP como que você faz? A pessoa faz muito console, echo, para saber onde é que está. Mas tem um jeito de você debugar certinho, passo a passo, mesmo o que a gente faz em Java, Python, .NET, PHP também é fácil, tem que saber fazer certinho. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o... nós vamos abrir aqui o GitHub. Git Hub, e nós vamos clonar o projetinho lá do GitHub, eu já falei diferente agora, para ser mais tranquilo. Ok, a gente vem aqui, entra lá nos repositórios, vai estar o link aqui na descrição, nos slides, mas tem esse repositório aqui, que é o docker for devs 3. PHP 8, xdebug, Apache 2, MySQL. Ok? Duas horas depois... Duas horas depois... Então pessoal, meu no-break do roteador do escritório que travou, ele não estava conectando, não estava ali a rede, mas agora está certo. Então a gente vai clonar este cara aqui, ok? Então vamos copiar aqui, nós vamos pegar aqui a urls do git, né? Git para outra aula, vamos lá. Então eu vou entrar aqui no meu diretório work, eu devo ter um labs. Eu vou criar aqui, então, se eu tenho Spring Boot, eu vou criar um diretório de PHP. PHP, git clone, e o nosso carinha aqui, correto? E ele vai ser o php8-debug. Vai clonar o repositório rapidinho, ele é um repositório pequeno. Ok? Temos o cara aqui. E nós vamos abrir o... PHP... Storm, eu uso o PHP Storm. Se você usa VS Code, fique à vontade, você pode utilizar o que você quiser, ok? Mas eu gosto muito das ferramentas de desenvolvimento da JetBrains. Ok? Então aqui eu vou criar um novo projeto. Para você... Não quer um novo projeto, não, né? Eu vou... Eu vou abrir... Um... New Project from the Existing Files. Ok? Arquivos no diretório. Vou abrir eles do meu... Do meu... Work, Labs, PHP. PHP 8.x-debug, correto? Vou abrir aqui, tá? Para confiar. E aqui está o nosso projeto já, que veio lá do GitHub. Que é exatamente esse projeto aqui. Ok? Então aqui, ó... Os slides que eu tenho para a configuração, eles estão aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Então... Nosso caso aqui é... É montar um ambiente de desenvolvimento para a gente poder debugar linha a linha. Que nem eu falei antes. Para isso a gente vai utilizar o x-debug. Para isso a sua ideia tem que ser compatível com o x-debug. Nós vamos utilizar o vídeo da aula anterior, que está aqui em cima. Que a gente montou o ambiente de desenvolvimento PHP 8 com Apache, com MariaDB, com PHP mais de mim. A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai habilitar o x-debug. Para fazer isso, ok? Então, a arquitetura é bem simples, né? O nosso docker, que ele está aqui, ó. Ele está rodando, ó. Tá verdinho. Então o nosso docker vai rodar a nossa pilha com a aplicação, com o banco de dados. Eu, PHP, meia de mim. A gente vai utilizar essas duas redes para acessar ele. E a configuração que a gente tem que fazer, é para permitir que a gente faça a depuração. A configuração vai permitir a gente fazer a depuração do código linha a linha. Por exemplo, né? O código da última aula, que a gente fez uma tabelinha para adistar a tabela de países. Eu quero, em vez de eu chegar aqui e ter um eco, tal coisa, estou aqui. Não, eu quero simplesmente fazer que nem eu faço com o Java. Eu quero, quando eu chegar aqui, eu quero que ele pare o que ele está fazendo e me mostre isso aqui porque eu quero ver o estado. Como são as variáveis, a request, o get, o post, o a level. Tá, isso para qualquer linguagem, tá, galera? Mas a gente pegou o caso específico para ver que ele é chatinho. E com o docker fica massa de resolver. Ok? Então, a gente tem o breakpoint, esse breakpoint que ele pode ser condicional, tipo, olha, só executa esse breakpoint que se, por exemplo, o usuário for de teste, o grupo do usuário, uma variável, tenha determinado valor, você consegue montar tudo isso aqui. Então, ele te dá tudo isso. Nós vamos entrar no debug em si porque não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é configurar o docker para permitir que a gente trabalhe com o debug no PHP na máquina local. Ok? E, assim, a alteração é bem pequena. A gente vai utilizar o peckle, que é um gerenciador de extensões do PHP, para instalar o xdebug. Porque quando a gente instalou uma SQL no nosso docker file, que está aqui o docker, tem o xdebug ali agora, né? Então, quando a gente instalou o primeiro, a gente utilizou esse script aqui da imagem, php est, install, mysql, para instalar o driver do mysql, para habilitar ele para a gente conversar com o mysql. Só que o xdebug não está lá. A gente tem que usar o peckle. O peckle é um outro gerenciador de extensões que o php tem, a partir do php 5.1, 5.2, uma coisa assim. E aí a gente instala o xdebug e a gente habilita o xdebug. Ok? Que é exatamente isso aqui que está mostrando aqui frisado. E a gente tem que criar um arquivinho de configuração, que está aqui dentro da pastinha conf.php.xdebug.in Que é justamente a gente habilitar o zend.xdebug e colocar algumas configuraçõezinhas para permitir que a gente consiga usar ele dentro da hitdocker. Porque o xdebug é feito para funcionar em cima de unix sockets. Você conecta num socket, como é o docker, sabe, que ele crê que ele var, lib, var, run, docker, e um socket lá dentro. O xdebug é a mesma coisa. Porque o xdebug, ele é uma interface de debug para php. Você consegue utilizar ele com gdb para c, c++. Tem uma série de coisas que a gente consegue usar o xdebug. PHP é uma delas, é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, e por que a gente tem que fazer esse arquivinho de configuração aqui? Porque no padrão, na imagem padrão, quando você instala a extensão lá dentro, ele só deixa configurado o modo padrãozinho, sem rede habilitada. E você sabe que docker é uma rede, né? Ó, isso aqui é um computador, 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 um computador. Eles conectam através de uma rede local lá da stack. Para quem não lembra o que eu estou falando, é isso aqui, ó. Ó, cada serviço da minha stack é uma máquina. E eles estão utilizando a rede padrão do docker. Então eu tenho que habilitar o xdebug para funcionar dentro dessa stack. Ok? Tá. É... O que eu tenho que fazer no docker compose para ele habilitar? Quase nada. Aliás, isso aqui não tinha nem que estar aqui, ó. Porque no docker compose a gente não muda nada. A gente só muda isso aqui, ó. Para nós ver que não muda nada. Eu faço um bind daquele arquivo de configuração lá dentro da imagem para o PHP poder ler ele. Na hora que ele começa a funcionar. Tá? Então ele está aqui, ó. Então eu coloco esse arquivo aqui, xdebug.ini. Dentro da imagem user, local, etc, php, confd, xdebug.ini. Nesse arquivo aqui. Se não for nesse arquivo aqui, ele não vai funcionar. Que daí ele vai subscrever o arquivo que está lá. O arquivo que está lá só tem isso aqui, ó. Só tem essa linha. E a gente quer que ele tenha todas essas linhas, correto? Ok? Então, fazendo essa... Essa... Ah, e outra modificação importante, né? Na pilha da aula anterior, a gente está utilizando essa aqui, ó. Que aqui nós não temos o xdebug. Ok? Nós estamos utilizando essa imagem aqui porque ela tem xdebug. Que é aqui, ó. Então aqui na pilha, eu estou dizendo, olha. A imagem docker do app é especificamente a php8 mais que é xdebug. Ok? Antes de fazer o build e rodar a stack, você tem que configurar a sua IDE para esperar a conexão do php. Porque ao contrário do Java, que você conecta a IDE na máquina virtual Java, Quando você instala o xdebug, o xdebug, ele vai conectar em você. É muito louco. Não me pergunte os pormenores disso que eu não sei. Só sei que a gente tem que fazer desse jeito aqui. Como é que é esse jeito aqui? A gente tem que abrir lá no phpStorm, que é o exemplo aqui, né? Nós vamos abrir lá as configurações. As configurações. Nós vamos em php, debug, ok? E aqui a gente vai habilitar esse break at first line em php scripts. Pra quê? Pra ele conectar no debug sempre que iniciar e parar na primeira linha. Tá? Então, pra você começar o seu container, o IDE aqui já tem que estar preparado, entendeu? Tá? Eu vou habilitar essa opção aqui. Três conexões simultâneas. E eu vou aceitar as conexões na 9000 ou na 9003. Vou deixar padrão aqui. Eu coloquei 9003 que eu tava na outra máquina quando capturei. Mas vamos utilizar essa aqui desse jeitinho, entendeu? Aí você clica em ok. Habilita ali, né? Ok. Daí, o próximo passo é o quê? A gente vai colocar um breakpoint. Então, aqui no index.php, que está aqui, ó. Eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 15, que é onde... É antes dele executar a query pra ele saber a lista de países lá do MySQL, né? O MariaDB. Tá? E o outro ponto, quando você configura aquela opção, ele habilita esse telefoninho aqui, ó. Que é Start Listening for PHP Debug Connections. Então, você vai clicar nisso aqui e vai deixar ele esperando. Ó, ele está esperando. Tá? E aí, a gente vai fazer aquele padrão de... De fazer o pool da imagem. Ó, vou abrir pro terminalzinho, ó. Docker Compose Pool. Ó, Docker Compose Build. Pra ele build a imagem docker. E eu vou dar um Docker Compose Up. Pra ele subir a nossa... A nossa stack. E aqui vocês lembram, né? Ele leva um tempinho, porque ele levanta o banco, espera o banco ficar ok, esperando. Né? E aí, ele inicia o phpMyAdmin e inicia o seu Apache. Beleza? Ele já está funcionando aqui. Aí, o nosso próximo passo... Né? É a gente utilizar o xdebug, né? Então, a gente vai abrir aqui um browser aqui, ó. A gente vai conectar nesse... Nesse... Nessa URL aqui. No momento em que eu abrir o URL, ele abriu aqui no PHPStorm. Olha, está chegando uma conexão no xdebug. Ok? Você quer colocar onde isso? Porque dentro do servidor o arquivo está em index.php. Onde é que ele está no local da máquina? Aí você diz, ó. Manualmente aponta pro seu projeto aqui e ele vai fazer o link dos dois. Aí você clica aqui no Accept. No Accept. Aí, está vendo? Ele está parado aqui porque a gente mandou ele parar primeiro. E ele habilita aqui pra você três janelinhas. Console, que é o console do php. O Output, que é o log do php. Sabe quando a variável não é usada, está errado o tipo? Sai aqui. E aqui tem o debugger. Que é um debugger igualzinho de qualquer linguagem de alto nível, né? Então, aqui está te dando o que tem dentro do env. Pega todas as variáveis de ambiente. E o que tem dentro do server. Ok? E aqui, ó. Eu vou, por exemplo. Aqui eu estou mostrando aqui, ó. Que você tem a... Ele cai aqui, né? Ele está esperando você continuar. Mas ele abre pra você o debugger. Que é esse cara aqui. O debugger, o console e o Output. Dentro do debugger, a gente tem o... A gente tem o... Os steps, né? Então, aqui é o step over. Que ele vai passo a passo. Ó. User name. E o legal do php é só que a gente mostra que, ó. O user tem username dentro. É o que está ali valendo. Ele vai colocando aqui com o seu escopo de variável, ó. Ah, eu vou colocar outro step over. E ele vai pulando ali, entendeu? Eu tenho... Eu quero que ele rode até o próximo breakpoint. Que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou dar um play. Resume, né? Ó. Ele executou até aqui. Ele conectou aqui, está vendo? Ele conectou no banco de dados. Ele... Ele... Olha, não falhou. Ok? E aqui ele está... Está preparado para executar a query. Aí eu vou dar o step over e vou indo. Até, ó. Eu tenho a minha query. Executei a minha query. Ó. Retornou 100 linhas. Tá? E ele... E aqui, ó. Eu tenho o objeto com. Eu consigo ver tudo tendendo do objeto com do MySQL. É maravilhoso. Não precisa dar aquele var dump. Lembra? Aquele print check para ver as variáveis. Então, aqui ele vai verificar. Ah. O num host. O num host. Se você vier aqui, ó. É... O com... Não com, né? O result. Ele criou um outro cara aqui, ó. Result. Cadê? Result. Result é falso. Está vazio. Então, ele vai direto zero results. Se você vier aqui, ó. Agora eu vou dar um echo. E vou fechar a conexão. Vou mandar ele... Ó. Apareceu só o connected. Zero results. E essa aqui é uma janela de depuração do xdebug. Dá para a gente desabilitar isso aqui, tá? Depois a gente vê como é que faz isso. Mas é só você ir lá na... Na página de configuração xdebug que... Que... Tá lá. Tem como desabilitar isso. Daí você vai nesse arquivinho aqui. Coloca a opção. Reinicia o container. A API ele está funcionando. Então... É... Muito simples. Tá, mas está zero... Zero linhas, né? Como é que eu faço para... Para conectar no... Para ter dados aqui. Lembra que eu fiz isso aqui, ó? Lá na outra. É no 8081. Tá? Aqui é root. Secret. Ok. Aí aqui eu tenho uma tabela mydb. Tá vendo? Eu não tenho tabelas aqui. Tá? E eu coloquei... Nossa, eu não coloquei nem esse aqui. Olha só que furo. Então a gente arruma agora. A gente vai abrir o aula anterior. Aqui, ó. Open... Vamos no Safari. Aqui, ó. Fine. Open... Open Recent. Docker for Devices 2. É... Olha, eu não coloquei o SQL aqui também, velho. Que cagada. Olha só. Vamos ver os slides do 2 aqui. Aqui tem, ó. Na aula anterior. Tá aqui vergonha. Eu não tinha revisado isso. Agora também foda-se. Vamos lá. É... Aqui, ó. Nós vamos pegar isso aqui. Nós vamos criar essa tabela. Tá? Aí eu vou vir aqui. SQL. Tabela. Ok. E eu vou vir aqui. Eu vou pegar os inserts. Dentro da tabela. Aqui. Ok. Aí eu vou dar um... Go. Ok. Ele criou a tabela. Countries. Inseriu todos os... Os countries ali. Se eu clicar aqui. Estão aqui, ó. Beleza? Se eu voltar aqui. Vamos fechar esse arquivo. Vamos pegar o mais dele. Tá? Se eu... Não. Eu tenho que comentar lá. Animal. Open Recent. E o programador, você sabe, né? Vocês também fazem isso, né? Vocês xingam o computador, né? Eu xingo o meu há 30 anos. É... Aqui, ó. PaperStorm. Open Recent. Devs for 2. Beleza. Está aqui. Tá? Eu vou arrumar isso aqui depois. Então, a gente vai minimizar ele. Tá? Agora aqui é o seguinte. Eu vou dar um refresh aqui, ó. Ó. Parou lá de novo. Tá? Vou dar um play. Passou aqui. Ele conectou no banco de dados de novo. Vai executar isso aqui. E agora vocês vão ver que na hora que ele conectar e executar o result, o meu result agora tem um array de 5. Ele não veio mais false. Porque ele leu do banco. Ok? Aí eu vou adiante. Ele vai entrar dentro do if. Ele vai... Imprimir a... Ele vai imprimir a lista como a gente colocou aqui, ó. Tá feio. Tá feio na template. Mas isso aqui é só pra fins explicativos. Dá pra usar aqui qualquer coisa. Dá pra usar xdebug, inclusive, com... Com os frameworks avançados de PHP, viu? Então isso aqui é muito útil. Tá? E aqui, por exemplo, eu quero que ele fique aqui, ó. Eu quero que quando ele chegue aqui no... Na linha... Eu quero que ele pare nessa linha aqui, ó. Ó. Eu vou dar um refresh de novo. Ele parou aqui. Tá? Vou dar o play. Vou dar o play. E ele parou ali, ó. Tá vendo? Tá dentro do while. Do while tem o role. O role tá aqui, ó. É um array de três colunas. ID, code e name. Que é exatamente o que eu pedi pra voltar na query aqui, ó. Então... Dá pra fazer todo o debug aqui tranquilo. Mas pelo amor de Deus. Não vamos fazer o debug em ambiente de produção, tá? Que isso dá a maior merda. Então tem... Por isso que eu ensino. Faça um docker local. Depurem. Reproduza um... Testem. Faça... Ó. Ele vai parar aqui porque ele vai... Pra cada linha ele vai parar aqui. Eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui e vou dizer pra ele parar aqui, ó. Ó. Ele fez todas. Tá no final. Dá um... Dá um ok aqui, ó. Beleza? Agora eu vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer um breakpoint aqui, ó. Aqui dentro. Só... Eu vou copiar esse cara aqui, ó. O... RowCode. Somente se o RowCode for igual a... Vamos colocar um país aqui que não esteja. Aqui são só os países do Cone Sul. Vamos colocar aqui Colômbia. CL. Done. Ó. Tá vendo aqui que ele ficou com interrogação, o breakpoint? Porque ele é condicional. Tá? Aí eu vou lá no... Numa... Numa SQL. Eu vou... No... Pega bem mais de mim, né? Eu vou inserir uma linha. Esse aqui é... Normal. Eu vou colocar aqui. CL. Colômbia. Go Ok Ele inseriu Colômbia Se eu vier no browser eu tenho Colômbia aqui Que é o ID6 E agora eu vou vir aqui, ó E eu vou dar um refresh Tem que aparecer Colômbia ali Mas quando chegar no Colômbia ele vai chegar aqui, ele vai parar aqui Ele só vai parar no Colômbia, quer ver? Ó, dei o play Primeiro breakpoint Dei o segundo Ele só parou aqui, porque No meu role, a propriedade Code, tá CL Que é Colômbia Tá vendo? Colômbia Beleza, tá ali, ó, Colômbia Ok É Então as conclusões, assim, o Docker ele é capaz de fazer Essa comunicação bidirecional, porque o Xdebug precisa disso, né E você pode usar isso pra várias outras coisas O Xdebug, viu? Você pode utilizar isso pra Fazer mensageria Fazer callback Mensageria com MQP, sabe? Que é esse negócio lá de RabbitMQ ActiveMQ Kafka Você pode utilizar pra fazer Requisição de Callback Tipo Ah, eu chamei uma API Que é um processo assíncrono Aí ele vai lá processar, renderizar alguma coisa E quando você finalizar, você dá um callback Você me chama de volta aqui pra fazer outra coisa Você consegue fazer isso também E muito mais Aí depende de sua imaginação, né? Que negócio Sempre que eu Procurando saber da arquitetura do Docker Como é que o Docker funciona Você sabe que o Docker é uma rede de computador Então você consegue emular vários comportamentos Que você acha em vários ambientes de produção Entendeu? As referências fazemos de sempre Docker, Docker Composo E aqui tá No Xdebug Onde vocês acham Todas as configurações de Xdebug Como configurar no PHPStore Mas deixa aqui embaixo Comenta Manda um oi E fala aí sim Se tu usa isso no VS Code Se tu usa isso em outro lugar É muito útil usar o Xdebug O Xdebug salva vidas Tinha um colega que ele usava Pra debugar os plugins Que ele fazia pro WordPress Então tem muita utilidade O código fonte tá lá no GitHub Que nem vocês viram aqui Então é só Só mexer e aprender E pelo amor de Deus, galera Tá usando Dá o feedback Ó, funcionou Não funcionou Pode melhorar aqui Teve um menino Que Lá de Porto Negri Que comentou assim Puta, mas tu não falou De PHP Funcionando com FPM Com NGX É uma configuração Mais avançada De PHP Até a próxima aula Eu vou entrar nesse mérito Porque utilizar O Docker Pra Testar Coisas diferentes Fazer um testezinho De performance Básico Pra ver a diferença De 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 Apache Com NGX Vocês veem que funciona Diferente Pra depois a gente Entrar numa parte De Ansible Como é que a gente Usa Ansible Pra fazer deployment E isso Dos Dockers De produção Veja bem Que a gente não falou De Kubernetes Que é outra coisa Né Mas a gente tá Começando a ficar Um pouquinho mais avançado Tá E provavelmente A gente faça Alguma coisinha em Java Também pra vocês verem Que Docker também Funciona com Java Funciona com qualquer coisa Funciona com Python Eu vou tentar fazer Uma coisa Componentes PHP Java Python Estão conversando Entre si Através de mensageria Né Vamos ver se Dá pra gente Completar aí Os 5 vídeos Era 5 Né Vamos ver se vai ficar 6 ou 7 vídeos Pra ter uma ideia De como se utilizar Dockers De desenvolvimento Que as vezes Ah Dockers É moda Dockers Não sei o que Dockers Vai morrer Ah gente Dockers Resolve Tá Não tô aqui Pra ver o mérito Disso Mas Paga minhas contas Já faz algum tempo Já Beleza Então Não deixa De Dar um Joinha Aí Ó Os contatos Estão aqui Pra vocês Vocês podem pegar Tudo isso aqui Na minha página De contatos Lá Baixem os slides Comentem aí Por favor Isso aqui é pra ajudar Beleza E outra Não é a verdade absoluta Ok Isso aqui é o que eu uso Experiência Necessidade De De trabalhar bem De ter Mais produtividade Porque Ficar no Viar Ou no Pico Ou no Qualquer outro editor Editando Com console Vardamp E tal É complicado Beleza Espero que tenha ajudado Valeu Um abraço Tchau Tchau